A reconstituição do crime durou cerca de uma hora. Os pais e o amigo de Hermes Júnior de Oliveira, que estavam no mesmo carro que ele no dia 22 de novembro do ano passado, estiveram no local. Não é fácil para um pai. Você está dentro do carro, você está revendo toda aquela cena. Porque já apesar disso, essa cena fica na minha cabeça para o resto da vida. Nada apaga, nada apaga. Não tem como. Ou você deita, ou você dorme, ou você levanta, ou você trabalha, você sai para algum lugar, está na sua cabeça, você pensamento, martelando o tempo inteiro. Os agentes penais que atiraram contra o carro não participaram da reconstituição. É uma opção deles de não virem aqui para que não criem, até para a defesa deles, um embaraço, porque seria difícil explicar como que o laudo diz que há disparos no porta-malas e nos vidros, enquanto eles falam que, na verdade, os disparos foram nos pneus e não há nenhuma comprovação no processo. No dia do crime, o Hermes veio de carro buscar o pai dele que trabalha nesta empresa. Dentro do veículo estava o Hermes, como motorista, o amigo dele no banco do passageiro, o pai e a mãe dele no banco de trás. Assim que saíram da empresa, estavam fazendo a curva, eles foram abordados por agentes penitenciários que trabalham logo ali no complexo prisional, que fica bem pertinho aqui do local onde o pai do Hermes trabalha. O pai, a mãe e o amigo contam que esses agentes penitenciários chegaram num carro descaracterizado, atirando, dando voz de parada, e já chegaram atirando em todo o carro e foram esses tiros que atingiram o Hermes. Ele foi baleado na cabeça, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Foi muito rápido, um trem muito rápido, sem lógica. A gente estava tão alegre, quando estava saindo, a gente até brincando e tal. Quando der fé, os caras apareceram, já atirando a gente. Descei do carro que eu pensei que eles iam vir também, para terminar de matar quem estava vivo. Hermes era casado e deixou uma filha que está com quase dois anos de idade. A família está destruída, né? Minha netinha, direta, ela deu as fotos dele na minha casa, na casa dela, papai, papai, porque ela era muito apegada a ele. Mesmo com 11 meses, ela era muito apegada ao pai, porque ele era muito amoroso, carinhoso demais da conta. Não só como pai, como filho, como esposo, tudo. Eu estou vivendo pela graça e misericórdia de Deus. Na época, os quatro policiais penais disseram que receberam uma denúncia de que alguém estaria tentando jogar drogas para dentro do presídio e o carro da família foi confundido com o dos criminosos. Os quatro foram indiciados por homicídio e fraude processual e estão em liberdade. Em abril deste ano, a Justiça arquivou o caso a pedido do Ministério Público, que alegou que os policiais penais agiram corretamente. Em junho, o caso foi reaberto depois da troca de um promotor que atua no caso. Essa justiça nossa, ela é difícil, ela tem muita falha, porque eles já deveriam ter mais agilidade, porque não tem como. A dor é muito grande a cada dia e eu peço justiça. Eu sei que não vai trazer a vida dele de volta, mas para que mais famílias não passem pelo que nós estamos passando, porque não tem sido fácil, não tem sido fácil. É difícil, né? Uma história dessa, né? Em nota, a DGAP, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, informou que o fato está sendo apurado pela Corregedoria Setorial e que o processo interno está em fase de oitivas das testemunhas. Ressalta ainda que o período de afastamento dos policiais penais findou e eles estão trabalhando em atividades fora do complexo prisional. Ainda segundo a nota, os quatro são policiais de carreira. E por fim, reitera que não coaduna com qualquer conduta de seus servidores que vá contra a honra e moral de qualquer ser humano, né? Então, é um caso que, infelizmente, não serve de forma didática, porque vez ou outra a gente vê repetindo as mesmas coisas que a gente vem acompanhando aí. Infelizmente, mais um caso triste. Infelizmente Obrigado.